Estamos aqui agora no Glanguei e é um momento importante onde a gente está dando a van premiere da campanha do carnaval de 2016 e apresentando a proposta do Deixe Camisinha Entrar na Festa, trabalhando com a ideia da prevenção combinada para que as pessoas usem camisinha durante o carnaval e se tiver algum problema possam também se beneficiar da profilaxia pós-exposição. É um prazer estar aqui ao lado da população LGBT de todo o Brasil que acompanha essa festa maravilhosa.